Acabei de quebrar meu juramento Os rancores dormidos, duras guardadas de um amor fingido Mas se a razão insiste em mim Do lugar que testemunhas tenho a ver Favou aquele nosso velho amor Morreu, morreu de velho aquele nosso amor Você não pode me condenar Nem tem motivos pra estar triste assim Tudo que eu fiz foi não querer perpetuar Um sentimento que morri em mim A paixão não sabe esperar Vivi no tempo da flor Fulgaz Aproveitou da distração Pra se instalar E apunhalou o nosso amor por trás E apunhalou o nosso amor por trás Você não pode me condenar Nem tem motivos Nem tem motivos pra estar triste assim Tudo que eu fiz Tudo que eu fiz foi não querer perpetuar Um sentimento que morri em mim A paixão não sabe esperar A paixão não sabe esperar Por trás E apunhalou o nosso amor por trás E apunhalou o nosso amor por trás Aquele nosso velho amor Morreu, morreu de velho aquele nosso amor Amor Aquele nosso velho amor Morreu, morreu de velho aquele nosso amor Amor Morreu, morreu de velho aquele nosso amor 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 Amor